Teremos as orientações de dois números de convidados. A primeira orientação, a Pai de Vento Gonçalves, com a Dança Billet. O Dança Billet é um método para a dança, movimento de comunicação não verbal, que integra pessoas com e sem deficiência. Permite como todas as pessoas se expressem e colaborem artisticamente. O método foi criado em 87, por Alito Alessi, sendo pioneiro no campo da dança e deficiência, divulgando esse trabalho para o mundo em aproximadamente 15 países. Comprovando que, através da Dança Billet, pode se aproximar às vidas dos unidos com deficiência e providir muito. Contribuindo com a sua integração social, o Dança Billet da Pai de Vento é dirigido pelo professor Christian Bernstein. Conta com a participação dos professores das professoras Jacinta e Benita. Também dos alunos Adriano de Carvalho Teixeira, Ana Paula Toffoli, Eliane da Costa Rottwein, Henrique Pazzini, Malise Oliveira da Silva, Stephanie Gasoli e Teis Linnian. Então, com vocês o Dança Billet. E aí Amém. 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 Amém.